Alguns adesivos holográficos, principalmente de Paris 2023, estão caindo de preço nos últimos dias. Eu vi algumas pessoas um pouco desesperadas com seus investimentos e outras se perguntando se está ocorrendo um crash no mercado de adesivos de Paris ou se é apenas uma reação normal do mercado. E calma que eu já vou explicar na minha opinião o que está acontecendo. Pois bem, as cápsulas que dropam os adesivos de Paris estão com 75% de desconto desde o dia 23 de junho. Ou seja, já estamos com quase 3 meses de duração desses descontos. A Valve não se pronunciou ainda sobre quando o desconto vai se encerrar. E com isso a gente vê, na última semana, alguns adesivos começando a cair de preço. Se liga só, o vestido holográfico foi de R$190,00 para agora R$155,00 na Steam. Algo parecido está acontecendo aqui com o sticker holográfico da Fúria também. No momento está sendo vendido por R$62,00, mas apenas alguns dias atrás ele estava alcançando mais de R$80,00 na Steam. Ao meu ver, o que está acontecendo é o seguinte. Uma simples reação da lei do mercado. E quando não existe demanda suficiente e a oferta é alta, o preço tem essa tendência realmente de começar a cair. E por que eu digo que não está tendo muita demanda? É simples, quanto mais dias forem passando e a Valve não remover essas cápsulas do CSGO, mais e mais cápsulas e adesivos vão sendo gerados, assim aumentando a oferta desses itens. As pessoas estão colando muitos adesivos de Paris 2023 em suas skins e eles ficam muito belos. Realmente os holográficos desse campeonato estão insanos. Mas historicamente, pelo menos nos dois últimos majors do CS, esse desconto de 75% durou no máximo 70 dias. Nesse momento já se passaram mais de 80 dias que as cápsulas de Paris 2023 estão com 75% de desconto. E isso é uma reação do mercado. As pessoas estão um pouco preocupadas porque a Valve ainda não deu nenhuma notícia a respeito da remoção dessas cápsulas. Entretanto, alguns stickers de Paris 2023 não estão sofrendo uma queda no preço. Um deles é esse lindo sticker aqui da Gamer Legend holográfico. Está com efeitos holográficos insanos no CS2. Indo contra os outros stickers, esse daqui até que está subindo de preço, se a gente pega aqui a última semana. Exatamente uma semana atrás ele estava sendo vendido por cerca de R$45. Nesse momento ele está custando R$59 na Steam. A conclusão que eu tenho é, se rolasse um crash nesses stickers, todos os adesivos estariam caindo de preço ao mesmo tempo de maneira drástica. Portanto, para mim o que parece estar acontecendo é que os stickers que estavam num preço muito alto, que tinham sido possivelmente comprados numa quantidade muito alta e o preço acabou subindo muito, eles estão sofrendo uma correção. Enquanto que alguns outros stickers que as pessoas não estavam prestando muita atenção, como esse holográfico aqui da Gamer Legend, não estão sofrendo muito e estão na realidade subindo de preço. Eu tenho acompanhado um índex que basicamente junta o preço de todos os adesivos de Paris e forma um gráfico para a gente e realmente a correção não é pouca. A maioria dos adesivos acabou caindo de preço na última semana, mas se a gente pega aqui uma visão mais ampla, a gente pode imaginar que está chegando agora num fundo o que poderia ser um bom momento para se investir. Porque tem uma regra básica de investimentos que é o seguinte, compre o fundo e venda no topo, para você nunca se ferrar. Se você comprar no topo e vender no fundo, você vai ter prejuízo. E bom, não são apenas os adesivos de Paris que recentemente tiveram uma correção no seu preço, na realidade quase todos os campeonatos de Major de CS estão apresentando essa mesma correção na última semana, portanto não é um caso isolado. Se você quer comprar stickers para fazer crash nas suas skins, agora pode ser um bom momento que você vai estar comprando com um certo desconto comparado com a semana passada. Se você quer comprar esses adesivos em grande quantidade como investimento, eu vou fazer uma especulação aqui, porque se a Valve até agora não deu nenhuma notícia de quando esses adesivos vão ser removidos, na minha opinião a data provável é 22 ou 23 de setembro, com o fim do verão lá nos Estados Unidos e muito provavelmente o lançamento do CS2. Isso porque no último trailer sobre o CS2 publicado no canal da Valve, lançando o novo modo Premiere de competitivo, eles novamente afirmaram para a gente que o Counter Strike 2 vai estar vindo no verão de 2023, e o verão acaba entre o dia 22 e 23 de setembro. O que significa que nesse dia, se tudo correr bem, eles vão tirar o plug do CSGO e literalmente acabar com o jogo, e consequentemente vai sobrar apenas o CS2. Aqui no CS2 não tem nenhum botão para a gente comprar cápsulas de Paris 2023, e muito provavelmente não terá no lançamento, ou seja, as cápsulas vão ser removidas assim que o CS2 for lançado. Essa é a minha teoria, essa é a minha opinião, e eu acho que a Valve dessa vez não vai dar nenhum aviso prévio a respeito da retirada das cápsulas do game, assim como eles fazem nos Majors. Geralmente uma semana antes, eles avisam no Twitter com uma publicação dizendo o dia exato que as cápsulas vão ser retiradas. Esse vídeo foi mais focado nos stickers de paredes 2023, mas o mesmo vale para as cápsulas. Em breve eu vou revelar para vocês as cápsulas que eu investi, já comprei algumas milhares de cápsulas de Paris, e vou comprar algumas mais durante essa última semana aí, que provavelmente é a última semana para a gente poder comprar cápsulas. E se eu tiver certo, nesse momento a gente está aí no fundo do preço dos adesivos holográficos, o que poderia ser uma boa oportunidade também de investimento a longo prazo. Mas muito cuidado, porque os colecionadores estão comprando em massa esses stickers, e essas possivelmente podem ser as cápsulas que estão sendo geradas em maior quantidade da década. Então muito cuidado, se você está esperando uma lucratividade rápida, um retorno instantâneo, não é assim que vai funcionar nesse Major de Paris. Mas a longo prazo eu vejo realmente uma boa valorização para quem segurar aí cápsulas e adesivos holográficos. Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha sobre tudo isso, a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!